Música Fala galera do MMA Premium, tamo aqui com o Daziel Macaco O cara que vai enfrentar a fera braba aqui da região de Macapau, Oberdã, Pezão E eu queria saber, tá preparado pra luta, conhece teu oponente, na verdade vocês aqui lutam entre si, se conhecem bastante né E lutam muito né, muitas vezes, eu queria saber, tá preparado pro pezão? Posso dizer que sim, tô treinando bastante, treinei bastante pra fazer essa luta com ele aqui Porque eu sei que ele é um cara duro, um cara bom de Muay Thai Tô treinado em cima, tô treinado embaixo, quem quiser ir comigo, eu tô preparado Você tem 21 anos de idade e tem mais de 40 lutas no cartel, nem todas elas no Shardog Mas você tem uma vasta experiência já com pouca idade Por que que você tem tanta luta? Eu comecei a lutar com 17 anos, no mundo do MMA eu tô com 4 anos já Já eu cheguei a lutar 3 vezes por mês, tipo, eu vivo do MMA, vivo de luta Então não tenho um patrocínio bom pra me manter Então a luta que aparece pra mim fazer, eu sempre pego, vou e luto Você tem que estar sempre preparado pra lutar, porque é das bolsas que você recebe que você vive Isso, eu treino direto, de segunda a sábado eu tô treinando direto Faço treino de manhã, treino à noite, faço musculação, corro, tem que estar sempre preparado Eu achei interessante essa fera aqui, conversando com a gente Ele é oriundo do boxe, ele tá no MMA desde os 17 anos E já pras próximas semanas ele vai tá fazendo um circuito de 3 lutas na mesma noite Ou seja, ele é um funcionário literal do MMA, né? É verdade Lutei sábado passado, vou lutar sábado agora de novo Dia 15 de dezembro faço circuito em alta mira 3 lutas na noite E como é que fica o corpo, cara? Lesão, essas paradas assim Como é que tá sendo isso aí pra administrar isso aí? Cara, a gente tem que aprender a levar isso, né? Pra quem vive disso, não tem um bom patrocínio Tem que procurar um hospital, se cuidar, sei lá Se virar pra não ficar lesionado no dia da luta Você é um rapaz evangélico, né? Então você, eu tava vendo, você foi tomar um banho lá, escutando um louvor Como é que você administra isso? De tá na igreja e tá num esporte de contato Um esporte de luta Como é que você, você vê que é algo altamente profissional mesmo Porque é algo que fica ali em cima do ringue Eu vi que você é um rapaz tranquilo Você deixa pra expressar a tua agressividade somente em cima do cage, né? Como é que é isso pra você? É, conciliar a minha religião com o meu esporte É, pra mim, eu acho que isso não tem muita coisa a ver Se eu ser evangélico, tá lutando, é um esporte agressivo Mas é uma profissão que eu escolhi pra mim Então, eu acho que cada um tem que respeitar as escolhas dos outros Mas, tranquilo, eu acho que O meu tempo na igreja, eu vou Vou na igreja direto, final de semana Assim, é mais que eu vou, frequento mais de domingo É, meio da semana eu treino, normal Final de semana, tô na igreja Normal Você, na verdade, não é um evangélico Você nasceu dentro da igreja evangélica, né? E você, parece que o papai, no início, não aceitava muito, né? É, e até ficou complicado pra mim Porque a minha primeira luta que eu fiz tinha 17 anos Eu era de menor Então, eu tinha que assinar o termo de responsabilidade Eu não podia Eu fui levar pra ele, ele aceitou Ele rei pra minha mãe, minha mãe aceitou Corri atrás do meu estilo Ninguém queria assinar pra mim Aí, o jeito foi lá pro meu irmão Da minha família, ninguém queria Mas, aí Graças a Deus, tô aqui hoje 40 lutas nas costas É... É treinar e dar o meu melhor E me dia a ser campeão Chegar no UFC onde eu quero Ainda sonha com o UFC? Sonho O UFC, bela a toa Quer aparecer Se Deus quiser Pega essa oportunidade Fazer uma boa luta e ser campeão É isso aí, galera Dasiel Macaco Mais uma fera braba aqui do norte do Brasil Pra vocês verem como que é a coisa que o bicho pega o tempo todo Eles não escolhem luta Enfrentam Quem tiver que enfrentar Tá sempre batendo peso Correndo atrás de bater o peso E tudo direitinho No profissionalismo Não fogem da luta É... E a questão de peso É... Tipo... Eu lutei semana passada Bati um peso Bati pra... Baixei de 7,6 pra 70 Recuperei meus 6 quilos de volta Eu tenho que baixar de novo agora Em uma semana de novo É complicado Baixar peso assim Em duas semanas em seguida É meio complicado É isso aí, galera Em época de UFC Que a gente tá vendo Que a gente precisa Precisa reforçar o profissionalismo Precisa de investimentos Pra galera não tá tendo que lutar todo final de semana Afinal de contas A galera escolheu a profissão Mas tem que sobreviver Então Vai aí o meu recado Para os patrocinadores Adotar um atleta Que tal? Adotar um atleta Pra sua empresa O retorno financeiro é garantido Diretamente aqui de Macapá Capital do Amapá Para o Equinócio Fight Pra você We'll be right back We'll be right back We'll be right back We wield our não E a traba I'm so stupid We're contagious We're contagious We wield our não